Vocês trouxeram para cá um espaço conceitual. A gente entende que é uma área gourmet, mas aqui é puro conceito. É, exatamente. Nosso conceito a gente pensou muito em relação ao tema da Casa Cor, que é Planeta Casa. Então a gente ficou em equipe trabalhando nessa questão do que é o homem no mundo, no planeta, e o que seria a nossa casa. Então a gente dividiu, digamos assim, três momentos, que é a preexistência, que é essa relação um pouco do homem sem o contato com o alimento ainda. No segundo momento seria a existência, que a gente já pensa no homem como uma intervenção no alimento, que para nós seria o ato de cozinhar. E um terceiro momento seria a coexistência, que para nós é importante essa relação com a refeição. Bom, esse primeiro momento a gente considera o pórtico dos equipamentos, né? Então é um momento de existência, que é onde a gente pensa no grão, pensa no legume, pensa nos elementos mais raw, né? Mais in natura. E a gente mescla isso com alguns objetos de valor afetivo, né? Que também tem essa característica, que são as gamelas, que são o cesto de palha, que é o tacho do vô, que é o fogareiro do bisavô, que são os antigos tachos de cobre. Aqui embaixo a gente tem, em contraponto a essa memória afetiva, um espaço gourmet super equipado, né? Exatamente. Nesse segundo momento a gente já tem a existência, né? Que a gente já considera a intervenção do homem no alimento, que seria a bancada de trabalho por si só. Então a gente apresenta já uma sofisticação no trabalho da pedra, que a gente tem um chanfre, então a pedra parece quase flutuar em cima do mobiliar. A gente traz a tecnologia na cuba da Deca Supra Ride, que ela consegue esconder completamente o metal. Então a gente tem uma tampa que a gente pode fechar a bancada e utilizar também como espaço de bancada, porque isso em ambientes pequenos também é necessário, às vezes nos falta espaço. E é uma cuba espetacular, né? Com desenho e funcionalidade, que é o que a gente precisa nas cozinhas contemporâneas, né? Além disso, a gente traz a tecnologia numa coifa de bancada e num cooktop de indução. Sobre essa bancada a gente tem um pórtico reaproveitando a malha da construção civil, com tratamento em verniz, que deixa numa leveza e numa esbeutez, né? Pela espessura da malha, da estrutura metálica. E em contrapartida a isso a gente tem o momento de coexistir, né? Que é onde a gente tem essa relação do homem com o alimento, que é a refeição, do homem entre si, do homem com a natureza, que a gente considera o ápice do nosso projeto, né? Que a gente traz no ambiente de jantar uma mesa com desenho do escritório, assim como o tapete, com cadeiras dina do Jader Almeida e ao centro, simbolizando a vida, simbolizando a natureza, simbolizando o planeta. E essa preocupação que a gente deveria ter, a gente traz uma oliveira natural. É o conceito da arte, né? O que é a arte é realmente ela te mexer internamente de alguma forma, mesmo que tu não saiba colocar em palavras, aquilo te causa alguma sensação, né? E o nosso espaço, por felicidade grande nossa, ela tá causando impacto nas pessoas, né? Ela tá dando essa sensação de, não digamos estranheza, mas de sensibilidade em relação ao ambiente, o que nos deixa muito felizes. E o nosso espaço, por felicidade que a gente poderia ter, não digamos estranheza, mas de sensibilidade em relação ao ambiente, né? Amém.